Cara, você ficou sabendo disso? Há poucos dias, sexta-feira, teve uma outra manifestação política também. Pessoas, quase 40 mil pessoas, gritando a sua opinião política. E quase ninguém ficou sabendo. E o pior aconteceu na Globo, ao vivo. Você não ficou sabendo? Tudo bem, é normal. Eu mesmo já não acompanho mais futebol. Já tem um tempo que eu não acompanho futebol. Mas, nessa sexta-feira, teve um jogo no estádio, lá em Curitiba. Com, se eu não me engano, 37 mil pessoas. Deixa eu confirmar aqui, vamos ver. Brasil e Equador, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, quebrou o recorde de público do Couto Pereira em 2024, nessa sexta-feira. Ao todo, 36,9 mil torcedores estiveram no estádio. Até então, o maior público do Couto era o da partida de Grêmio Estudiantes. Pela Libertadores, com 32. Ou seja, recorde de público no estádio para ver Brasil contra Equador. Maravilha, tudo bem. Mas por que isso se tornou relevante? Por que esse vídeo está viralizando em todos os lugares? Porque foi uma manifestação antes da 7 de setembro, mas com um cunho muito parecido. Aqui, estava passando ao vivo, na Globo. Olha o símbolozinho da Globo aqui. Estava lá passando ao vivo, na Globo. Enquanto os comentaristas estavam ali fazendo o seu trabalho, de repente, essas 37 mil pessoas começaram a entoar uma frase. Vê se você consegue escutar essa frase deles. Presta aí, aumenta o volume. Vamos lá. Postura do André, né? O André sustenta ali a cabeça diária, né? A antiga cabeça diária. E ele libera um pouco mais os dois meias do Brasil para ajudar os pontos e também os laterais. Enquanto você falava da nossa seleção, o Félix Torres trocou a camisa. O Félix Torres caído no campo, ele causa uma... É impressão minha ou eles estão falando Ei, Lula, vai tomar no cu. É isso mesmo. Coloca o ouvido bem perto do fome. Me fala se é isso. Certa apreensão, né, Luiz, de alguns torcedores do Brasil, os torcedores do Corinthians, né? Já que o time está na zona de rebaixamento. É isso mesmo. Isso mesmo que você ouviu. São 37 mil pessoas mandando um recado para o Lula. Postura do André, né? O André sustenta ali a cabeça diária, né? A antiga cabeça diária. E ele libera um pouco mais os dois meias do Brasil para ajudar os pontos e também os laterais. Enquanto você falava da nossa seleção, o Félix Torres trocou a camisa. O Félix Torres caído no campo, ele causa... É, meus amigos. Então, você tem lá 37 mil pessoas assistindo o jogo do Brasil e todas elas têm a mesma opinião política. Que curioso, né? Curioso como que esse cara ganhou as eleições, não é mesmo? Ninguém no desfile dele. Todo mundo na Paulista. Tem um jogo de futebol do Brasil. Todo mundo faz questão de mandar um recado para o Lula. Você se lembra lá no primeiro mandato do Lula, quando o Lula entrava no estádio, todo mundo ovacionava, batia palmas. Será que o Lula teria coragem de entrar no estádio hoje em dia? De qualquer time. Precisa ser seleção brasileira não, tá? Qualquer time de futebol da Série A. Você acha que ele teria coragem de entrar? Acho que poderia até ser do Corinthians. Você acha que o Lula entraria no estádio do Corinthians? Como que pode um presidente ser tão rejeitado assim? Assim, sinceramente, eu acho que nem o Maduro é tão rejeitado na Venezuela quanto o Lula é no Brasil. E eu estou falando de um ditador que manda matar pessoas, que fralda as eleições. Bom, a lista você já conhece. Ele bate nível a nível com o Maduro. Eu nunca vi um presidente tão sem povo. Eu nunca vi um presidente tão completamente sem o povo com ele. Na verdade, parece que o único povo que o Lula tem, e essa foto realmente é interessante, porque essa foto mostra o Lula abraçando os seus 60 milhões. Vocês viram a foto do Lula abraçando os seus 60 milhões de eleitores? O Lula é um cara tão patriota, tão generoso, tão democrático, que ele fez questão de abraçar e agradecer todos os seus 60 milhões de eleitores. Em um abraço. Com um abraço, Lula agradeceu os seus 60 milhões de eleitores. Está aqui com você na foto, Lula, e os seus 60 milhões de eleitores. É, pessoal, está difícil? Eu sei. Mas não pode desistir, tem que continuar indo para as ruas, pressionando os senadores. O foco agora é pressionar os senadores. Se nós não pressionarmos os senadores, porque somente os senadores podem fazer com que esse outro paspalho aqui, olha que coisa horrorosa, essa foto me dá uma ânsia de vômito. Nossa! Somente pressionando os senadores, a gente vai fazer com que esse covarde aqui tome uma ação... Opa, não é isso, não. Tome uma ação contra esse ditador daqui. O Brasil está nas mãos das piores pessoas que já caminharam no nosso território. Mas nós vamos ver ter isso aí. Nós vamos mudar isso aí. Nós vamos vencer no final. Custe o que custar. Um abraço.